O que é bacana? O que é o que é? O que é o lugar lá atrás? O que é o lugar lá atrás? O que é o lugar lá atrás? O que é? O que é o lugar lá atrás? O que é o lugar lá atrás? Está totalmente fora. Está totalmente fora.